Você chegou ao destino. Ah, é realmente uma caminhoneta clássica. Uma picape clássica, colega. Um Ford F-100. Vamos levar de volta. Não vejo um desses desde que eu era criança. Te aviso quando estiver pronto. Olha, não sei como ele veio parar no México. Nem sei como ou por que foi abandonado. Só sei que ele agora é seu, Estrela. Aqui estão as chaves. Estrela. Estrela. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto